E aí pessoal do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Steve, hoje galera estamos aqui com mais episódios da série de 18 horas interativo, espero que curtam, beleza? Então vamos iniciar aqui ó, o careca aqui pagando de louco, sou profundamente grato a você por me liberar coronel e se livrar desse maldito xerife da cidade, ok né? Espero que sua inutilidade ajude reis, olha a cara do coronel, ele foi arranhado por um lobo, será? Consegui recuperar as amostras de linha dos dois espécimes capturados, já estou procurando por um sujeito normal para experimentar, ok? Melhor não falar de novo ou você sabe o que espera por você, o que será? Sim senhor, não vou falhar de novo senhor, desculpe. O careca não parece tão valente perto desse coronel e ele tá bem daorinha coronel hein? Por que você quer nos ver juntos? Como Gunther reis livre? Não quero mais separações, preciso de vocês dois, temos que superar isso rapidamente, eu preciso de sua atenção total, ambos estão ameaçando pela liberdade de Gunther, ameaçados né? Match, ele inseriu um chip e mandou sinais elétricos por dias. Lucas, ele sequestrou você com intenções de privá-lo desde sua liberdade para sempre. Realmente, preciso que entenda que se não tomar as coisas em suas próprias mãos, quem sabe o que mais ele pode fazer? Galera, eu tô pensando em trazer todos os jogos da Ottergeist em um vídeo mostrando os jogos e deixando eles na descrição do vídeo para vocês baixarem. Comenta aí o que vocês acham dessa ideia. Mas tipo, eu acho que só dois jogos são em português, que é o Zoe e a Linda Brawl, mas tem, tem, eles tem, acho que mais uns quatro jogos que estão em inglês, mas que são bem interessantes e dá para a gente, tipo, jogar o primeiro episódio para saber o que espera por nós né? O que a gente está esperando e, tipo, para quando chegar na Play Store, a gente já está preparado para jogar o jogo e já conhecer os personagens. O que vocês acham disso? Tem muito poder de contatos. Temos que correr, temos que ter cuidado, temos que ter cuidado. Sei muito bem, isso também me assusta. É por isso que acho que devemos ter cuidado, não queremos problemas maiores que o Gunter. É possível evitar isso? Temos que resolver essa situação, não é tanto. Só preciso de você para me ajudar a lidar com isso, vou cuidar de tudo. Ok, eu não entendi muita coisa, mas o que eles vão fazer é tomar muito cuidado com o Gunter livre, Priscila também. Eu sabia que você voltaria, ninguém pode te manter atrás de umas grades miseráveis. Não há tempo para comemorar, temos que concluir nossos estudos. Devemos terminá-los da melhor maneira e o mais rápido possível. Estar atrás das grades não é a pior coisa que pode acontecer. Os soros estão prontos. Apenas está faltando a cobalha em quem testá-los. Quem eles vão escolher para testar, velho? Já fui descoberto em todos os meus truques, como vou conseguir alguém? Eu serei a cobaia. Nossa senhora! Será? Será que o Tom vai ganhar poder, velho? Meu Deus! Não, eu nunca permitiria isso. Pelo que vejo, se suas previsões estão corretas, o soro vai me transformar em um ser paranormal. Nossa, mano! O Tom vai virar um cara poderoso pra cacete, velho. Zoe com o Lucas vai virar um feiticeiro, um lobo, sei lá, velho. Meu próprio filho se transformar em um monstro? Vou aprender a lidar com ele. Se tivesse uma escolha, eu preferiria o modo lobo. Ah, todo mundo preferia, né? Mas se for um bruxo, não seria ruim também. De qualquer maneira, isso me ajudará a defender a sua família. Eu também preferia o lobo. Não, de maneira nenhuma. Eles estão em nós, pai. Ontem tentaram me liquidar com golpes. Precisamos abordá-los em sua própria lei. Você não tem outra pistão, careca. Ninguém quer ser. Você! Minha filhinha, você tem tanta safata. Como você volta como se não fosse nada? Experimentou da ansiedade de novo? Eu queria que você nunca tivesse saído. Você tem que parar. Você tem que parar, cara. Vocês não veem isso? Vocês tem que parar o trabalho. Será? Já não tinha avisos suficientes? Você fala de seus amigos dos cadrões de garras e flechas? Falam de tudo. Tudo. O universo está falando com vocês e vocês são surdos. O universo não fala, filha. E se isso acontecer, é através de nós. Caraca! Você ouve o qual a Bíblia na viu se soa? Jennifer, já chega. Não, talvez a justiça não pudesse ir com você. Mas tenho certeza que as pessoas da cidade farão isso. Se não, eu mesmo não vou pará-los. Alguém está falando demais outra vez. Cala esse idiota. Vai ter treta e tem família. Casos de família. Alguém chama Cristina Rocha aí, velho. Estou farto de suas ilusões da princesa. Só anda resmungando o sol careca. Mãe, como chegou? Com as pernas andando. Você achou que poderia se livrar da sua mãe canalha? Da sua mãe canalha ou da sua mãe canalha? Chamando a filha dela de canalha. Não sei do que você está falando. Sim, olhe para o outro lado enquanto lhe dou um tapa canalha. Não se atreva a me tocar. Ah, achou que poderia me esquecer? Ah, não. Já sei. Você pensou que poderia tomar o meu lugar. Às vezes sinto vontade de te manter por perto. Só por diversão. O que é, garota? Não fique doente. Mamãe já está aqui. Bom momento para começar a agir como mãe. Coitadinha, ninguém a ama. Diga-me se na sua fantasia estúpida que se transformou em mim, você poderia finalmente praticar alguma mágica. Eu tentei, mas não deu muito certo, né? Eu diria que você não estava pronta. Por favor, me ajuda a aprender magia negra. Olha. Conceder-lhe o desejo ou vê-la sofrer. Eu poderia ser útil. Poderíamos ser aliadas. Economize essas tristezas. Essas tristes tentativas. Sei muito bem que você nunca iria me querer como aliada. Nossa. Estrela no pescoço, velho. No fone. Você realmente acha que... Que devolvê-lo à cadeia serviria de algo? Não sei nem porque eu estou andando folha. Está fora da tomada. Está tomada não. No celular. Sim, se eu trancarmos o porão de sermos e investigarmos, podemos trancá-lo de maneira definitiva. Seu padrasto te machucou. Os poderosos como Gunther sempre conseguem se livrar das regras. E o que você propõe, senhor Rebeldia? Não há muito a fazer. Todos os planos anteriores falharam. Apenas temos que acabar com isso de uma vez por todas. Temos que o quê? Que mataram o careca? Desde o começo eu falei para matar o careca. Acabar com tudo? Brilhante. Como não pensei nisso? Ah, claro. É que não sou um violento desenfreado. Perdão? A única razão que você tem no fundo é a violência pura. E graças a você estamos nessa situação. Parece que estava procurando por mim para te transformar nessa violência. Tenho Bruce para lidar com valentões. Obrigado. Já que você não vai dizer nada, talvez não precisem mais de mim aqui. Preciso de vocês juntos. Por favor, parem de lutar como dois idiotas. Saberão o que fazer quando chegar a hora. Agora preciso de vocês juntos. Por favor, pode se esforçar? Não posso ficar ao lado de ninguém que me discrimina. E não posso compartilhar uma missão com uma natureza violenta. Não peço que você aproveite. Peço que você se sacrifique. Pela paz na cidade. Amém. Sei que vocês não se dão bem e que tudo isso é pedir muito. Mas agora a única razão maior para nos manter unidos. E deixar as diferenças para trás. Gunter. Eu odeio esse cara. Eu também, Métis. Tamo junto. Podem fazer isso? Podem desistir de seu orgulho por um tempo? Acho que pode, né? O Cris vai pegar a Jenny, tenho certeza. Cris do cacete, Stifler. Nossa. Tamo junto. Cachorro, Stifler, ele é nóis. Black Power, irmão. Você acha que já praticou o suficiente? A única razão que me ajuda é a não pensar. Você deveria tentar levar as coisas com calma. Perdi tudo. Stifler. Não tenho nada para fazer com calma. Acabou. Métis tem dificuldades em se colocar ao seu lugar por tudo que sofreu. Mas vai cair, sim. Stifler safadão andando em cima da mina, assim. Achando, tipo, jogando direto, assim. Falando que vai ajudar ela e tal, já. Se o cara fala que quer te ajudar é porque ele quer ficar contigo. Não acho que faça isso, mas não é só isso. E se vocês precisarem de mais dicas, eu posso te ajudar. Às vezes, a única saída para ser aqueles calmantes que tão me dá. Outras vezes, só penso em pegar minha mochila e não olhar para trás. Poderíamos fazer isso juntos. Será que daí pode fazer isso junto? Já não sei, irmão. Poderíamos fazer isso juntos. Se eu fosse ele, eu falava isso, Stifler. Talvez algum dia pudéssemos viajar juntos. Você é muito eterna. Mas isso é apenas uma ilusão. Caralho. Eu sou um merda, irmão. Se eu realmente for embora, meu pai me encontraria com o movimento de um dedo. Ah, tá. Achei que ela tá falando de mim. Opa, minha autoestima subiu, cachorro. Achei que ela tá falando que a ilusão era eu e ela viajar. E ela viajar comigo, né? No caso. O cara tá com o arco e fleja, mas é o quê? Robin Hood e Luther Reis. Vemos por você. Você novamente aqui? O que querem agora? Deixe-me adivinhar. Dar-me uma surra? Vemos pelo seu pai, não por você. Isso só reforça a teoria de que são ineptos. Porque meu pai é um prisioneiro ou não sabia. Seu pai não está na cadeia, então pare com a tua galerice. Qual é o problema, Tom? Não te criei para gritar com visitantes. E você deveria saber que possam ser muitas coisas. Mas não com covarde. Mesmo diante de um grupo de adolescentes. O que diabos você quer? Ali já deu seu veredito. O que queremos? Não muito. Que você pague sua sentença. Só isso. Entre minha mão. Bobinho. Eu não gosto de lobos. Eu não gosto de lobos. Pelo simples fato do meu amigo dizer que ele é um lobo. E eu acho que ele é um tirador de... Isso aí. Tirador de... Quem está ligado lá no grupo do WhatsApp está sabendo. E se você não é do grupo do WhatsApp, eu vou deixar o grupo na descrição do vídeo. Que é o grupo de zoos. História de Relativo. Que nós zoa pra cacete, velho. Então é nóis. A hora chegou, Reis. Você quer correr pra procurar um chip? Opa! Opa! Do peito! Do peito! Do peito! Por favor! Não vem com a zoe que o poderzinho dela dá de ajudar os outros. Tá tirando, meu, hein? Treta, treta, treta e mais treta. O que aconteceu? Meu jogo travou? Ô, louco. Meu jogo travou. Olha lá. Vou ter que reiniciar. Primeira vez que o jogo trava no meio do vídeo. Ô, meu Deus. Já reiniciei. Meu jogo não voltou, velho. Meu jogo tá bugado nesse episódio. Eu vou ter que terminar o vídeo por aqui. Vou ser obrigado. Não vai. Não vai. Meu jogo bugou. Ô, Atergeist. Ajuda a nós a ter que ver. Voltou. Ô, meu Deus. Era só dar dois cliques. Estefler, que que você tá fazendo, mano? O moleque inútil, que vemos? Não sei se não precisa dar de mim. Tá bugadão, velho. Tá bugadaço, isso. Eu vou ter que sair agora. Levou o doido? Ela se teletransporta? Maluque é braba. Mano, eu tô falando, velho. Desisto com esse jogo. Puta, que pariu, mano. Não sei se vocês entenderam o que eu tô pensando. A mina foi presa. Ok. Desaparecia de lá da cadeia, mano. Agora deixa pra revelar esses poderes agora. Tá me tirando. Ô. Não faz sentido nenhum, mano. Fica no pistola já. De qualquer forma, temos que ir por ela. Olha lá, tá bugadão, mano. Meu jogo. Quotei as horas pra ver quando eles apareceram por aqui. É porque não tenho muitas ideias em mente. Onde você tem o gantro? Onde você tem o gantro? Você fez ele aparecer. Ô, meu Deus. Ô, Outergaz. Arruma isso aí, Outergaz. Assim como ele me ajuda a sair da cadeia. A amizade não é legal? Chega de bobagem. Diga nos já pisos, tá? Você realmente acha que vai vir pra mim? Que levaria pra ele? é eles estão conversando com a gala vocês estão realmente perdidos sabemos que ele está aqui de Deus eu não sabia que ele está aqui sabemos que ele está aqui ou a ter gás assim não dá vou ter que cortar esse vídeo velho e a o novo precisa estar dizendo a verdade não vai vestir de gander por aqui a outra gás ajuda a nós e ter gás eu acho que a cada um bode velho disfarça apenas uma pessoa pode me ajudar nesse momento não me amor eu vou pela mamãe não conseguimos ouvir meus problemas sozinhos aparece minha vida mano Olá Zoi mãe estou confusa e onde precisa conseguir os poderes para fazer não ter desaparecer ela não os tirou de algum lugar sempre esteve falando sai da cadeia mano puta que pariu inútil caramba Priscila uma bruxa como nós Uau eu não sabia disso só que ela lida com poder com inteligência para não ser descoberto então gala isso também é uma bruxa ela também tem esse potencial eu poderia até estar aprendendo ela poderia ter que ela deseja terrível você deve ter muito cuidado com elas a magia que usam é negra e especialmente enfraquece seus poderes o cachorro não vai gritar agora não hein o cachorro pode ver o cachorro tá gritando velho eu vejo o gato por aí na rua e não grito com ele olha que a opção que nos resta para encontrar gander aí atrás de Tom você que fosse uma sala falar não sei porque eu escuto um animal dando opiniões o cuide da sua boca cara de anjo eu pelo menos tenho um plano você pensou em uma ideia ou tem a cabeça só para segurar o cabelo ou louco ou quanta conta ofensa de de alunos de terceira série minha primeira ideia parar de me comportar como um imbecil não conseguiu estamos do mesmo lado aqui você entende cérebro de gato nossa cérebro de gato ele fala cérebro de cachorro Lucas você é louco eu falaria isso velho esse jogo tá cada vez ficando melhor velho parabéns cheguei para eles dois não chegam vocês não podem parar sua ridícula batalha de egos por um momento tô com sono e me escuta em um momento eu tentei localizar gander com o meu poder mas era impossível Lucas você poderia rastreá-lo com o nariz é impossível mas eu precisaria de algo dele para repassar seu cheiro e não temos nada que possamos ajudar nenhum fio de cabelo entendeu a piadinha trocadilho ah é verdade mas temos alguém que pode conseguir e a namorada do médio quem eu você não pode me pedir isso você é o único próximo a dn acesso a casa de gander não faça isso comigo as coisas com dinheiro não estão certas não temos outra escolha ameaça de gander é é o que eu não sei eu tô clicando muito rápido tudo bem farei o que puder vou tentar fazer fazer com que dia me de algum objeto pai dela acho que você eu travei desculpa acho que se você pedir a ela ela virá gander é verdade não temos certeza que ele não falar melhor tentar conseguir algo da casa sem ela perceber tá bom vou invadir a casa dos outros né Nossa sempre ficou tranquilo se você quiser alguma coisa do seu crush invadir a casa dele sem ele perceber dica do tio estilo Lucas enquanto isso você poderia tentar obter forças para gala não vamos esquecer que a mãe dela também está por trás disso Ok vou tentar e daqui a pouco o jogo muda de cena e daquele tratamento e vamos meditar pelo poderes de gris com eu tenho a força mentira nem tá escrito isso e tá e tá e tá e tá e tá E aí eu fiz a caveira vir para ela ela fez a caveira sumir velho Opa deu certo cachorro eu sou um desastre usando meus poderes tudo dá errado e bora fazer qualquer assim o bug que deu no corpinho dela e bora fazer qualquer coisa de desaparecer poderia ser útil o Lucas que super desagradável eu não vim para fazer social ou louco sua mãe está ajudando o cantor novamente e preciso que você descubra onde ela está o escondendo minha mãe e eu não somos a mesma pessoa você deve ter notado não sei o que ela está fazendo e duvido que ela vai me contar suponemos que eu acredito em você isso não é problema meu isso aí agora se me der licença tenho trabalho escolar para terminar obrigado por nada como sempre e se dá uma de harry potter só me da minha frente o bet finalmente você vê eu realmente queria ver você não vim falar sobre nós mas para alertar além sobre seu pai só procurando por ele e querem fazer não pagar pelo que fez eu sei ele merece isso é importante que você fique longe dele e conhece cuide bem de si mesmo não quero ver você sofrer eu sei pelo menos você ainda se importa com certeza amigão médica chorão mas tem um coração bom vai roubar isso daí ladrãozinho e você pede o casaco você engana para tomá-lo mano eu e eu não sou ladrão e mas também e ela não vai querer entregar mas eu não não sou ladrão nunca foi ladrão nunca roubei nada já roubei um lápis na escola caneta borracha mas não conta né então eu vou pedir o casaco e aí ele deve ter ajuda para encontrar seu pai preciso pegar o objeto dele para que Lucas possa rastrear o objeto é por isso que você veio esse casaco seria ideal é não pegue isso não vou dizer nada mas por favor não machuque meu pai é é isso eu não posso fazer nada só vamos prendê-lo novamente obrigado pela sua ajuda e eu não roubei o que estou fazendo já fez amigão o que há com o médio por que está demorando tanto paciência não será um encontro fácil entre ele e jenny opa tem uma ideia em mente para esse tempo de espera nós estamos sozinhos há muito tempo não acho que seja um bom momento também não opa afastou afastou só isso logo mais acontece com você eu falei recentemente com a minha mãe sobre você de mim o que falaram o amor de a língua eu sei quanto a verdade então é aí minha mãe me contou sobre seus efeitos em mim o que ela sabe sobre isso o que eu gere em você ao mesmo que você gere para mim amor força bondade e paixão vamos encarar isso não é só isso nós fizemos muito dano feridas físicas emocionais eu nunca quis te machucar mas machucou mas foi assim e nosso conflito transcendeu além de nós minha mãe me avisou que você acorda no meu lado negro isso não pode ser verdade posso te ter muitas falhas mas você não tem lado negro você é pura luz brilho e amor você não está me ouvindo estou te escutando mas não há nada de verdade em suas palavras você e eu juntos somos a melhor versão de nós mesmos olha só afastou não lucas por favor não faça isso o ok qual foi o stifler nunca vi um lobisomem que tipo de esquisito é o lucas eles são seres paranormais e essa cidade está cheia deles e é por isso que eu estou investigando e vestindo o que que estava escrito ali mania desse stifler de clicar rápido cheio o que você quer ver com cheio estamos cercados você acha que estão por aí estão vindo para nós tira aquele rosto de cachorrinho assustado você não precisa vê-los como uma ameaça mas como uma arma com todo o potencial que eles trazem consigo porque eu quero uma arma é isso aí eu acho que eu sou autista velho apenas imagina um exército de seres super poderosos treinado e pronto para a batalha batalha do que você está falando acho que minha pressão está caindo calma velho eu não sou assim mano e olha o covil não é exatamente uma mansão mas é um refúgio eficaz este lugar salvou minha vida mais de uma vez se você relaxar a música dos morcegos é um contato com o batman tá aí velho posso aguentar se você me garantir que ninguém me encontraram aqui tem que ficar com ele até ser ter resultados para o meu meu superior e agora ele vai correr que ele é mano covarde do cacete é melhor para você porque senão esqueça de voltar para ajuda garanto-lhe que ninguém conhece este lugar e mesmo se eu fizesse está protegido contra a magia branca mas não contra os lobos certo e ela não pensou nisso como pode ser que mente esteja atrasado eu vou ler a língua de novo eu disse lucas a missão que confiamos aí ele não é fácil se eu tivesse ido teríamos um objeto de cantar nossas mãos e nos poupamos das baboseiras e met em jane não sou baboseira respeite um pouco as emoções deles mente é fraco demais para lutar nessa guerra não entendo como enviamos uma criança mimada para algo tão importante chega lucas não a cala a minha boca em o que é de errado com você acontece com você você é agressivo e violento você tem uma energia muito sombria talvez minha mãe tivesse certa eu não quis dizer isso agora não posso nem dar minha opinião é suportar você está trazendo o pior em mim você não percebe como se comporta eu não te conheço o lucas acho que precisamos nos distanciar um pouco distanciar depois de tudo que vivemos juntos eu quase morri por você você não tem o direito de pedir o distância e não fale assim com zoe eu acho que a zoe e o mer e o lucas vão terminar é foda a hashtag adeus é luizou ou zoi lu ou lucas e sui usou e lucas acabou não vai ter mais namoro gente e agora bem-vindo o careca e zoe vou fazer os dois casar vai ter que ser o net meme ou vai ter que ser o tom ou um e também só esse foi o episódio para ter gostado se gostar desse seu like comenta aí o que você achou aqui tá minha humilde pergunta vocês querem ou não querem que eu trago todos os jogos da waterways em um vídeo só fique com Deus que abaixo de tudo e até o próximo vídeo